A partir do dia 27 de julho, os Centros de Referência em Assistência Social das Regiões Norte, Leste e Oeste e o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, tem novos números de WhatsApp para facilitar o acesso da população aos serviços. O serviço funcionará de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Mais informações sobre os horários de atendimento dos CRAS e do CREAS, você pode obter no site da Prefeitura de Santa Maria, que está aí na sua tela. TV Câmara, a tela da cidadania.